Quando eu peguei um ônibus lotado, eu discuti com uma criança. Eu não sei por que eu discuti com um menino, mas eu não aguentei. Ele foi muito coisado, o menino comigo. Eu peguei um ônibus lotado, aí o ônibus sempre para nas paradas. Aí um bichinho vendendo laranja, uma bacia de laranja na cabeça, gritando, nós laranjas, nós laranjas! Eu botei a cabeça pra fora e disse, ei, meu filho, é doce? Ele disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando, olha os doces, olha os doces. Não dou a raiva, então, quando eu não aguentei, não. Eu disse, me respeita, menino. Ora mais, menino. Tô dizendo o mesmo menino. Tô sendo o menino o mesmo menino. Ora mais, que menino, menino. Desabafei, rapaz, não aguentei, não. Aquilo tava doendo dentro de mim. Quando eu olhei, outro lado, o bichinho com a bacia coberta. Eu disse assim, meu filho, deixa eu ver. Ele disse, se fosse pra ver, ele tava coberto, não, ó. Não aguentei, não. Aí eu disse, menino e menino. Ora, dois meninos. Tô dizendo o mesmo seus meninos. Tô dizendo o mesmo menino o mesmo menino. O desabafei, eu não estava aguentando. Aquilo tava me roendo aos poucos. Eu cheguei em casa, era cinco horas da manhã, cinco horas. Pra você ver, a minha mãe me ama. Eu sou o filho que a mãe mais ama, sou eu, lá em casa. Cinco horas da manhã, quando eu tô dormindo, a mãe disse, levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz. Diabo do meu ódio. A minha mãe me ama. E eu sou o filho que ela mais ama, sou eu. Se levanta, bandido. Quando ela falou bandido, eu não aguentei, não. Eu me levantei e disse, mamãe. Ora, mamãe. Tô dizendo, ó, mesmo, mamãe. Só sendo a minha mãe mesmo, mamãe. Ora, mas que, mamãe, mamãe. Ora, minha mãe. O desabafei, eu não aguentei, não. Aquilo tava me doendo. Eu saí de casa, doidinho, peguei o ônibus de novo. Olha, não sei o que dá pra isso, não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado, assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no corpo do ônibus, em pé. Atrás de mim, vinha um rapaz dessa altura. Eu não sei o que era que ele vinha querendo fazer comigo. Eu estava sentindo alguma coisa tocando na minha rodoviária, aqui, ó. E eu me afastando, eu fazia assim, e o cara se entortava todinho. Cara ignorante. Se ele, por um menos, viesse com a conversinha. Mas não, foi pegado de uma vez. Sem diálogo. A gente tem que ter diálogo. Ele foi logo de uma vez, eu deixei ele doidão, assim, ó. E ele se entortando todinho, eu olhei pros olhos. Dentro dos olhos dele, eu disse, você não me alcança. Disse mesmo, na cara dele. E deixa que quando eu estava querendo fugir dele, eu estava encostando no murumbi do outro rapazinho que estava na frente. O rapaz, o rapaz, parece que estava se sentindo mal. Porque eu estava tentando fugir dos assedios do negão. Cara, dessa altura, e o rapazinho, o rapazinho achou ruim. Ele olhou pra trás e disse, meu filho, faça isso aí, faça. Ei, menino, eu não gosto de brincadeira não, viu? Faça isso aí, faça. Você é moco, é meu filho? Faça isso aí, faça. Ah, eu não vou aguentar, não estou avisando logo, hein. O cobrador do ônibus veio nessa fuleraia e disse, minha filha, você está pensando que está onde? Se eu fosse, você respeitava nesse ônibus da família. O motorista freu o ônibus e disse, o que é isso aí, hein? O cobrador disse, essa bicha fazendo bagunça ali do ônibus. O motorista disse, não acredita, não, estou passada. Vou levar para as autoridades, é o jeito. Estou com o ônibus, lá para frente, chegou na esquina, tinha um soldado, desceu aquele monte de bicho, o motorista disse, olha, autoridade, eu sou o motorista do ônibus, que é o cobrador, minha amiga, e essa bandida, minha inimiga. Fazendo o maior bagunça dentro do ônibus. O soldado olhou assim e disse, o quê? Dentro do ônibus, onde a mamãe faz a cobertura. Ah, não, vai dar pau. Vou levar para o delegado, é o jeito. Chegou na delegacia aquele monte de bicho, o delegado já conhecia, bicho é das antigas. O delegado olhou para a bicha e disse, Filomena, menina! Ela acreditou lá. A bicha olhou para o delegado e disse, delega? Bicho, eu não vou ficar presa, não, vou embora. O soldado disse, doutor, vai deixar a bicha ir embora, o delegado disse, foi nada. Tinha um cachorro pastor alemão, o delegado disse, Ralf, pega! Olha, o cachorro saiu, uau, 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 uau. Mas eu... Tchau. Obrigado.